A primeira vitória do técnico Gesualdo Ferreira começou com este cruzamento do lateral Felipe Jonathan na cabeça de Arthur Gomes. 1 a 0 Santos. O Guarani empatou com Rafael Costa de cabeça. A virada saiu nos acréscimos. Jean Mota bate falta e acerta o travessão. Na tentativa de afastar, Pablo faz contra. Final no brinco de ouro da princesa. Peixe 2, Bugri 1. O jogo começou com o Guarani tentando ter um controle maior da posse de bola, ameaçando o Santos. O Santos começou num ritmo um pouco lento. Depois o Santos conseguiu marcar o gol com o Arthur Gomes, numa boa jogada de ataque, uma boa trama ali. Relembrou um pouquinho o time da época do Sampaoli. Uma troca de passes, movimentação, cruzamento do Felipe Jonathan com o Arthur Gomes, que é tão criticado pela torcida, acabou fazendo um gol de cabeça. Depois disso, o Santos melhorou no jogo, teve um primeiro tempo ali, um final de primeiro tempo muito bom. Poderia ter ampliado a vantagem e não aconteceu. Na volta pro segundo tempo, o Guarani teve um jogador expulso. O Lucas Abreu deu uma entrada forte no zagueiro Luiz Felipe, acabou saindo do jogo, recebeu o cartão vermelho. Mas, curiosamente, o Guarani acabou crescendo na partida e conseguiu o gol de empate com o Rafael Costa. O Guarani pressionou bastante, mesmo com um a menos. E mais pro final do jogo, o Santos conseguiu retomar o controle da partida e começar a martelar em busca do gol. Gol que veio, o gol da vitória, veio num lance inusitado ali. O Jean Mota cobrou uma falta pela direita, a bola bateu na travessão. O zagueiro Pablo estava ali em cima do lance, estava bem próximo da trave, acabou fazendo contra. No fim das contas, foi uma atuação um pouco melhor do que contra o Bragantino a Red Bull. Mas o Santos ainda está devendo. Mas é um começo de trabalho do Jesualdo Ferreira, ainda é preciso ter paciência. Na próxima rodada, o Alvinegro enfrenta a Inter de Limeira, quinta-feira, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro. O Santos tem uma série de desfalques, o Lucas Veríssimo e o Luiz Felipe, que saiu machucado no jogo contra o Guarani. Além disso, o Marinho vai parar durante seis semanas. Ele teve uma lesão na estreia contra o Red Bull. E o Soteudo está com a seleção venezuelana disputando o pré-olímpico. Então o Jesualdo Ferreira vai ter que quebrar a cabeça para montar o time contra a Inter de Limeira. Que estreou mal, sofreu uma goleada para o Guarani por 4x0. Mas venceu ontem o Bragantino por 1x0. Foi um jogo que foi um sufoco para a Inter de Limeira, do técnico Elano, ex-jogador do Peixe. Muito identificado com o clube. E vai ser um reencontro do Santos contra o Elano e a Inter de Limeira, nessa quinta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. E vai ser um reencontro do Santos contra o Elano e a Inter de Limeira.